Crianças, vou cantar para vocês três músicas do folclore brasileiro para encerrar o mês de agosto. E eu vou marcar como corpo e como chocalho a música. A primeira é, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deixes era vivo e se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Faça aí também, pegue o corpinho, mexa o corpinho com a música, chame as pessoas para cantar com você e dançar com você. Tenho certeza que eles conhecem essas músicas. Vamos para a segunda música agora. Fui no Itororó, beber água não achei, achei bela morena, que no Itororó descei, aproveite minha gente. E uma noite não é nada, se não dormir agora, dormirá de madrugada. Muito bem, agora a terceira música. Samba Lelê está doente, está com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava, é de uma boa lampada. Samba, samba, sambolelê. Samba, samba, sambolala. Samba, samba, sambolelê. Samba, samba, samba. Vamos lá, criança, cante bastante aí e marque o ritmo da música. Ou com chocado ou então com palmas. Tá bem? Boa diversão aí em família. Tchau. Tchau. Obrigado.